Este é o canal Darcy Filhos sem off. O clássico é o Granal, continua polarizando e não poderia ser diferente pela sua importância, pelo inusitado de estar sendo o jogo ou o primeiro jogo em uma Libertadores da América. E este clássico também tem uma marca especial para um atleta, para um atacante. E este atacante é o Guerreiro, um dos principais jogadores, um dos principais atacantes da América. Por onde ele passa, ele deixa a sua marca, todos o respeitam pela sua qualidade de matador, e ele é. Mas no Internacional tem acontecido com o Guerreiro um fato incomum, um fato raro. O Guerreiro, no Beira-Rio, na sua casa, marca muitos gols, e cada qual mais bonito, e cada qual mais posicionado, mais determinado pela sua condição de matador. Ele é um jogador que, no Beira-Rio, tem sido um goleador exemplar. E fora do Beira-Rio, não tem acontecido gol. Ele não tem marcado gol. E o clássico Grenal será na arena, nada melhor do que na casa do adversário, do tradicional adversário, como dizem ambos, tanto gremistas quanto colorados, do tradicional adversário para o Guerreiro reabrir o caminho do gol, fora do Beira-Rio. Se isto acontecer, não há dúvida que ele estará consagradíssimo, idolatrado, pela torcida do Internacional. Mas é claro que, nesta disputa contra o Grêmio, para que isto aconteça, tem uma outra marca também contrária a ele. O Kahneman tem marcado muito bem ao Guerreiro nos jogos dos enfrentamentos, nos clássicos Grenal. Isto é uma outra marca que o Guerreiro precisa vencer. Se ele marcar gol, já está ótimo. Se jogar bem e marcar gol, fica muito melhor. Se jogar bem e o Internacional não vencer, aí complica um pouquinho. Esta avaliação já fica prejudicada. Mas o fundamental é o que o Guerreiro precisa. Marcar gol fora do Beira-Rio. Gol. Uma marca sua. E ser superior ao Kahneman no enfrentamento, na disputa. Porque até já surgiu aquele negócio de que o Kahneman coloca o Guerreiro no bolso durante os grenais. Mas esta é a flauta que ocorre entre gremistas e colorados, colorados e gremistas. Que o Guerreiro, dentro de campo, tentará, sem dúvida nenhuma, passar por cima, marcar gol e fazer uma boa apresentação. Este Grenal será sensacional. Ninguém pode perder o Grenal da quinta-feira. O Grenal, o primeiro válido pela Libertadores da América. Participe do nosso canal. Clique no sininho, dê um like, inscreva-se. Vamos falar sobre futebol. Um abraço.